do amor às cores em vermelho e branco do Inter do Porto Alegre dar o troco ao grande auxílio, ao grande incentivo, à grande festa que você, torcedor baiano, fez na Fonte Nova na partida em que o Bahia venceu o Inter por 2 a 1 minutos debaixo deste sol terrível aqui em Porto Alegre para acesso de uma prorrogação, o Inter passa a ter a vantagem do empate nos 30 minutos mas vamos com o Marcelo Rezende, com o Tino Marcos, com o Internacional, com o Bahia com as estrelas do espetáculo começamos com o time da casa, você Marcelo Rezende acho que isso é o mais importante e nós trouxemos isso aí tudo para dentro de campo a união, a força, a fé em Deus para vencermos, acho que hoje estamos jogando aqui sem mandiga nenhuma, acho que a gente não acredita, acredita em Deus que vai procurar o melhor para vencer já dizia o neném prancha, o filósofo do futebol brasileiro que se Macumba ganhasse o jogo, o campeonato baiano terminava empatado todo mundo em primeiro vamos ao lado do Bahia com o Tino Marcos aqui o goleiro Ronaldo, 29 anos, há 13 anos ele joga no Bahia começou nos infantis, é o jogador mais antigo do clube em atividade você hoje tem uma grande responsabilidade que é não levar gols, o Bahia joga pelo empate você está preparado para isso, Ronaldo? claro, acho que não sou eu como todos os jogadores do Bahia o Bahia vai jogar o mesmo futebol, sem retranca o meu futebol que vem jogando nessas últimas partidas e que fez com que o Bahia cegasse a final da Copa aí portanto nós tivemos de um lado o Tafarel titular da seleção brasileira tem a responsabilidade de deixar o Bahia no zero do outro lado o Ronaldo que quer deixar o Inter no zero e se deixar o Inter no zero, o Bahia sai comemorando o título aí o Leomir, importante, está hoje no banco de reserva está ali à esquerda, mas fez o gol do Inter na partida em Salvador na vitória do Bahia por 2 a 1 Marcelo, você e continuamos com o Inter eu tenho certeza, sim pois é, acho que jogando aqui ao lado da nossa torcida as coisas tornam mais fácil a equipe treinou bastante eu hoje acordei muito confiante eu tenho certeza que hoje o Nilson não deixa passar em branco aí o Nilson, enquanto o Nilson começava a falar você via ali o Abel, o Abelão, o técnico do Inter momento de fé, de pensamento positivo antes do jogo e você Tino? nós estamos aqui com o jogador mais jovem do Bahia é o centroavante Charles, tem 20 anos e é também uma das esperanças de gol assim como o Bobô e o Zé Carlos o Bahia vai jogar hoje mais atrás ou vai repetir o sistema tático que usou lá em Salvador? é, acho que não há por que mudar o Bahia vem com um sistema definido há várias partidas então acho que não se dá por que não desce danco nós vamos ter que mudar da mesma forma que jogamos em Salvador que viemos jogando nas partidas anteriores e está dando certo eu tenho certeza que hoje aqui vai dar certo também vamos sair daqui campeões aí a fé do jogador Charles, número 9 uma das esperanças de gol do time do Bahia e voltamos ao lado do Inter o repórter Marcelo Rezende o Norberto faz aniversário hoje Norberto, o presente que você vai dar para a torcida? espero que seja um título, né? espero que essa torcida nos incentive durante toda a partida e que a gente consiga realmente o título com o apoio dela Norberto está completando 25 anos de idade Inter e Bahia a grande festa do futebol brasileiro neste domingo de muito sol aqui na cidade de Porto Alegre aí você vai vendo, o jogo já leva aí um atraso de 3 minutos vamos ter ainda alguns minutos para o início da partida muita gente em campo, mas tudo isso é compreensível é um momento de festa desse cada um quer pegar a palavra do jogador quer tentar chegar perto a seu hino mas mais uma vez a Confederação Brasileira do Futebol repete a providência são 5 atros uniformizados 3 vão atuar durante o jogo 1 de cada lado até para chamar mais atenção para evitar algum problema fora de campo para deixar o gramado para as estrelas para os jogadores de Inter e Bahia o seu armador Paulo Rodrigues foi destaque nos últimos jogos ele conversa agora com o Tino Marques é verdade, ele tem 28 anos e foi comprado por apenas 15 mil cruzados no início desse ano você que vem sendo apontado como um dos melhores jogadores desse time espera confirmar aqui essa boa fase, Paulo? eu espero que toda a equipe confirme a boa fase porque a fase está boa para todos nós para todos os jogadores do Bahia para todo esse plantel eu acho que isso não é nenhum segredo é apenas trabalho e que esse trabalho se repita hoje com o êxito final, né? que é a nossa conquista do campeonato que a gente espera tanto o Dulcílio Vanderlei Mosquilla começa esse momento de expectativa a sua opinião para este Inter e Bahia